E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caio e deixe um vídeo de mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês mais uma incrível historinha que se você gosta e quer que eu continue trazendo aqui no canal, já sabe, deixa aquele likezão maroto que é muito importante, aproveita também e compartilha com todos os seus amigos. Se você de novo for inscrito, se inscreva agora no botãozinho pra ver mais nenhum vídeo. E lembrando todos vocês que todos os dias, às 8h20 da noite, temos historinhas novas aqui no canal. E ah, tá vendo esse personagem bem aqui? Se você souber, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas agora sem mais enrolações, vamos pra essa linha de hoje que é se eu estivesse em 3 modinhas. Historinha criada pela Nori, acho que é assim que se fala, se eu estiver falando errado me desculpa. Link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado, passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela. Agora eu vou contar até 3, vamos começar juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! Eita! Oxi, do nada o portal! Sentiu saudades? Meu Deus! Vai me levar aonde dessa vez? Pra 3 modinhas? Tem a opção de eu não ir? Não, agora venha! Eu só tomo no nariz! Xiii! E morreu. E morreu. Caiu no quarto. Aonde será que eu tô? Oh, pirralho, vem logo! Irmã dos populares de novo! Trapéula, meu cabelo! E mudou de cor também! Xiii! Pirralho, anda logo! Oh, chatice, viu? E ela demora demais! Tão olhando o que, rapá? Mudou o visual, foi? Não, imagina! Tão na TPM? Não? Agora vamos logo pra escola. 5 segundos depois. Vamos lá em cima. Ótimo! Agora vai ficar... Irmã dos populares! Começou a palhaçada. Melhor eu dar um fora daqui. Irmã dos populares! Cadê os meus irmãos? Eita! Já viu panela voar? Medrosa! Teleporte! Kiyori! Pensei que eu tava sozinha nesse coiso. Eu te conheço. É Nuri, rapá! Mas tá numa modinha. Verdade, né? Quem é esse daí, mana? Não me diga que é seu... Olha pra cara desse ser! E veja se essa criatura tem cara de ser hétero. Não? Que nojo! Você disse o quê? Você é surda, garota. Eu disse que... Eita! Repete aí, fazendo favor. Tomili! Ah! Do nada! Teleporte aí, cara! Deus me livre! Pera! Cadê o Kiyori? Ô, mana! Tem uma pessoa querendo falar com você. Ele tá na sala te esperando. Troca de roupa e vai lá. Será que é o Kiyori? Espero que sim! Mãe, gente, se eu estiver falando errado, me ensina aí nos comentários. Vocês sabem que eu tenho problema, né? Ela tá vindo. Norma! Nem acredito que você tá aqui. Eu tô aqui, sabia? Quem é esse, bem? Vem comigo que eu te explico. Filha da mãe! Antes de eu te explicar tudo, como sabia que eu sou a Nuri? Eu consigo te sentir. Agora me fala quem é ele. Ele é o meu irmão. Estamos uma modinha, então, né? Quando vamos embora daqui? Eu ainda vou pra mais duas modinhas. Qual? Eu não sei. O que você tá fazendo aqui, Alexa? Essa menina de novo, não. Vem ver se... Você e seu irmão. O que ela tá fazendo aqui? Tu é burra? Eu moro aqui, animal. Você morava aqui, né? Bora logo pra outra modinha. Todo mundo olhando, tipo... O quê? O portal, do nada. Cadê o Norman? Deixei ele em casa. Traz ele aqui! Portal, filho da mãe. Pera. Nessa modinha não, cara! Eita! Ótimo! Agora vai todo mundo com cara de bunda. Tá olhando o quê, ô palhaço? Perdeu o nariz aqui? Tinha que ser loira. A avó adora, meu pai. Tu é doida? Sou! Agora vaza antes que eu me estresse mais. Fica julgando os outros por causa do cabelo, chatice. Eu vou avisando que não vou te machucar. Relaxa, eu não acho que você iria. Tá falando sério? Sim. Eu tô na modinha errada, não é possível. Modinha? Deixa pra lá. É porque você não achou que eu ia te bater. Porque nem todas as loiras são assim. O pessoal daqui tem um preconceito com loiras. Acham que elas são malvadas, etc. Mas eu não acho isso. Que lindinha, véi! Vamos amigar! Bora! Aliás, qual é o seu nome? Me chamo Nori. Me chamo Alessandra. Prazer. Prazer. Tem como você me mostrar a minha sala? Claro, eu te ajudo. Vamos, as salas são lá em cima. Cinco segundos depois. Essa é a sua sala. Nós fomos na mesma sala. Agora eu tenho que ir. Até depois. Agora bora pra aula. Eu não quero ficar muito tempo aqui. Hoje temos uma nova aluna. Seja educados com ela. Pode entrar. Agora o pau vai todo. Seja presente, querida. Meu nome e idade não interessa. É isso. Meu Deus. Acorda, professora. Eu quero... Yonaka? Eu te conheço? Sou eu, a Nori. Por que, Tiago? Você tá loira? Portal. Teleporte! Nori! Finalmente te achei. Quem é essa daí, Nori? É a Alessandra. Amiguinha nova. Prazer. Yonaka, prazer. E, Nori? Como vamos embora daqui? Como assim ir embora? Nada não. Vou lá embaixo beber água. Eu já volto. Perdeu o nariz aqui? Não. O que você quer, então? Quero te pedir desculpas. Você parece que é diferente. Eu sou. E não julgue mais os outros pela cor do cabelo. Vai me desculpar, então? Vou pensar no seu caso. Ei, volta aqui. Eu tenho certeza. Ela vai ser expulsa. Ela tá vindo aí. Vai chamar a professora. Oxi. Do nada. Aqui, professora. Foi a loira. Você fez isso? Vocês realmente vão acreditar nisso? O que você... Viu, professora? Uma prova que ela bate nos outros. Deus me dê paciência. Ela tá demorando muito. Pior que tá. Vamos atrás dela? Vamos. Alessandra? Sim. Olha lá embaixo. É, tá jovando. Tão acusando ela. Onde você vai? Meu Deus, a menina pulou. Você está expulsa. Tô nem aí. Eu tô caindo. Isso daí é mentira. Vocês não tem como provar que é mentira. Ah, mas tem sim. Quem não tem provas agora? E se quiser eu posso machucar ela. Virou piscopada agora, doida. Bora, cambada. Até quem viu você apareceu. Venham. E vocês? Lembre-se. Nem todas as loiras são más. Agora falou. Eita. Última modinha. Garota. Que diabo é isso? Pronta, garota. Pronta pra o quê? Escola. Acho que tô... Vamo logo. Não vou esperar mais. Segundo. Cinco segundos depois. Quando você vai terminar com ele? Até amanhã eu termino. Aí podemos ficar juntos. Não vejo a hora. Oi, amor. Eu tô aqui também, tá? E aí, brother? E cadê sua irmã? Não sei onde tá aquela garota. E nem quero saber. Onde eu tô, senhor? Como você botou aqui? Se você não sabe, imagina eu. Agora eu vou dar o... Fora. Fui. Portão, filho da mãe. Aurora! Quem é tu? A Nuri. Esqueci que estamos numa modinha. E qual modinha é essa? Eu ainda não sei. Só sei que eu tenho um irmão. Não é irmão dos populares? Não, eu já tive nessa minutos atrás. Ué, tu foi pra outra modinha, então. Eu fui pra duas modinhas. Essa daqui é a terceira. Portal tá doidão. Pois é. Ei, garota. Eu? Hoje no recreio eu quero seu lanche. Eu não tenho lanche. Então você vai comprar pra mim. Por acaso você manda em mim? Não, né? Ou seja, eu não vou comprar nada. Não sou obrigada? Mina chata. Você vai ver. Nossa, que mentinho. Que mina chata. Ela é namorada do meu irmão. Ele deve ter levado 500 chifres, então. Como é que ela sabe? Um tempinho depois. Aquela garota vai se ver. Calma, você tá muito estressada. Não gosto de te ver assim. Cadê a Aurora? Bem que a Aurora falou dos chifres. Que bonito, hein? Traindo o meu maninho. E ainda com o melhor amigo dele. Ele não vai acreditar em você. E você acha que eu ligo pra isso? Agora tchau. Tenho mais coisa pra fazer do que ficar conversando contigo. E agora ela vai falar pra ele. Ele não vai acreditar nela. E se ele acreditar? Vamos dar uma lição nela. Menina do céu. Ô, mano. Não chame assim. Tanto faz. Só vim avisar que você tem chifres. Como assim? Sua namorada te traiu. E foi como seu melhor amigo. Nunca mais diga um absurdo desses. Que foi agora, garota? Meu Deus, uma panelada. Gente, mano. O que aconteceu, amor? Eu dei um tapa na minha irmã. E ela me deu uma panelada. Ela disse que você tava me traindo com o João. Você não acreditou nela, né? Claro que não, amor. Ela é uma mentirosa. Vamos dar uma lição nela. Vamos. Meu Deus. E foi isso que aconteceu. Então eu tava certo com os chifres? Ô, se tava. Achamos você. O que vocês querem agora? Viemos vingar o seu irmãozinho. Você vai aprender nunca mais a bater nele. Vocês iam fazer o quê? Ah, nada. Vamos embora, gente. Você traz uma arma pra escola. Além de mentirosa, é uma piscina. Mentirosa? Por quê, pô? Não acredita nos chifres? Olha pra trás. Por que olha pra trás? Meu Deus. Calma. Não fica nervosa assim. Que bonito, hein? Eu posso explicar. Eu vi tudo. Não tenho o que explicar. Eu não esperava isso de vocês. Tá tudo acabado entre nós. E não vem atrás de mim. Desculpa por não acreditar em você, mana. Agora é mana, né? Até que o efeito apareceu. Bora logo, cambada. Tchau pra quem fica. Cuidado com os chifres, hein? Fui. Tá vendo o que, rapá? Fui. Acabou. Gente, mano. Muito, muito bom, véi. Demais. Gostei muito da história. E todas as modinhas ficaram muito engraçadas. Eu espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like, que é muito importante. Compartilhe com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.